E olha, o tempo seco e a poeira na região estão tirando o sossego dos moradores do Jardim Florença em Aparecida de Goiânia. Eles pediram ajuda à TV Serra Dourada e a nossa equipe foi até lá conferir esse problema. Vamos ver. Olha aí, poeira aqui no setor Jardim Florença e é o dia todo assim, os moradores comendo poeira nessa área aí, eles estão dizendo que vão fazer uma praça. Essa é a área reclamada que fica no Jardim Florença, Aparecida de Goiânia. O telespectador Juan chamou, mandou o vídeo no WhatsApp e aqui estamos. De acordo com os moradores, trata-se de uma área pública, mas eles não querem aqui um campinho de futebol não, querem uma praça. Poeira vai toda para as casas aqui, aí fica ruim, né? Uma praça aqui fica boa para nós. Nós almoçamos e jantamos poeira. Eles fizeram esse campo aqui, falaram que iam fazer uma área de lazer, mas cadê o lazer? Olha só isso aqui, gente. Pisando aqui, a terra afunda, parece um talco. Poeirazinha vai subindo. Agora imagina quando o vento é forte mesmo. Juan, a situação aqui é quando o vento é forte e fica mais complicado para vocês. Como é que é lidar com essa poeira toda? É difícil, né? Porque a gente tem problemas respiratórios, por exemplo, tem um rinite, né? E quando bate a poeira, aliás, quando bate o vento, a poeira vai tudo para dentro de casa, né? Vem a máquina, tira tudo e deixa isso aqui para nós. Uma vergonha. A dona Divina mora pertinho lá do campão de terra, né, gente? E a poeira acaba vindo aqui para a casa dela. Ela limpou a casa ontem, está tudo ok, mas o carro do maridão, essa Paraty, já fez sucesso, né, dona Divina? Muito sucesso. Agora, aqui, ó, não tem como. Olha só a poeira que fica aqui e essa realidade que vocês enfrentam aí. O bairro tem asfalto, mas parece que não adianta. Não, não adianta. Sem chuva aqui não adianta nada. Tem vezes que os caminhões passam molhando aqui para acabar um pouco a poeira. Tirou daí, é só poeira mesmo. A área pública no setor Jardim Florença, em Aparecida de Goiânia, fica na Avenida Itália, com a Rua Borgonha. Nós queremos a praça para nós sair da poeira, porque essa poeira está prejudicando muita gente, né, todo mundo gripado. É só a poeira, né, só o pozão, só o todo. Só para a gente tomar todo aí, até não querer mais de poeira. Só o pozão, só o todo, e ela levou com muito bom humor, mas o problema é enorme, viu? Nós fomos atrás de uma resposta, a Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia explica que essa área aí mostrada é magiada pelo Ribeirão Santo Antônio e que deve ser considerada de preservação, nenhuma construção pode ser feita nessa parte. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano está mapeando uma área pública na região para construir uma praça, mas eu e o Lucilio comentávamos aqui, as máquinas passam aí, né, para nivelar essa área. Então, se as máquinas entram nesse local, mesmo sendo de preservação, e mais do que isso, sendo talvez uma APP, por que não promover o reflorestamento, o plantio de mudas? É uma questão de respeito a esses moradores, né, que estão pedindo uma praça. Imagine só uma área de lazer para essas crianças, mudaria a vida aí dessa comunidade. Agora, alguma solução há de ser encontrada para essa área. Se é de preservação ambiental, vamos dar a destinação correta a ela, não deixar esse poeirão aí para as pessoas ficarem nessa situação, comendo poeira, principalmente nesse período de extrema seca. A gente quer entender que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia vai sim encontrar a melhor destinação para essa área.